As empresas de telefonia foram as campeãs em reclamações de 2012. As principais queixas dos consumidores foram cobrança indevida e problemas de garantia do produto. Confira na reportagem de Leandro Alarcon. A aposentada Rosa Alves não está contente com a empresa de telefonia que contratou. Às vezes você está numa ligação e de repente corta, entra uma outra pessoa cortando aquela ligação que você já está atendendo e aí bagunça tudo, você não consegue resolver aquilo que você mais precisa. Ela não está sozinha. As reclamações contra as empresas de telefonia celular foram as mais comuns nos PROCONs de todo o Brasil no ano passado. É o que aponta o Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas 2012, divulgado hoje pelo Ministério da Justiça. O cadastro divulgado pelo Ministério da Justiça tem duas listas. Em uma, o ranking das empresas que mais receberam reclamações nos PROCONs. Na outra, das que menos resolveram essas reclamações. No topo das duas, empresas de telefonia. A lista completa divulgada pelo Ministério da Justiça, incluindo outras empresas que não são de telefonia, apresenta como principal reclamação dos consumidores a cobrança indevida, seguida por problemas referentes à garantia do produto e vício ou má qualidade de produto ou serviço. A lista foi produzida a partir das informações prestadas pelos PROCONs de 319 cidades. São mais de 211 mil reclamações que já geraram algum tipo de penalidade contra as empresas. A maior parte dessas empresas recebem multas pecuniárias, multas financeiras. Infelizmente, de cada 10 multas que você aplica, os órgãos administrativos aplicam, 9,9 vão recorrer no judiciário. Ainda segundo o Ministério da Justiça, o objetivo é fazer com que as empresas resolvam os problemas cada vez mais rápido. As empresas apostam na desistência do consumidor, muitas vezes, e às vezes também apostam na ineficiência do Estado. Agora, a notícia é, não apostem mais nisso. O consumidor brasileiro tem a sua voz potencializada. O cadastro é uma das vozes através dos órgãos públicos, mas o cidadão tem cada dia mais força. E é importante que essa aposta no cansaço seja revista por parte das empresas no Brasil.